Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje eu me ofereço a beta-botsira informações importantes com o nosso mundo que acontece durante a semana. Então é a primeira notícia. Música Polícia local HTT atacante desconhecido 95 ameaça família rua no sunu siranya uma e-ha Victoria Ereziaun Araucania, Sili. Pelo menos em Manan Lima matou o rocareta ida no lorquilat. Sira intimida a família rua no depois sunu uma rua e a anem. Equipa serviço e a fatiné descobre evidência balística no documentação. Ida né, se lor é para especialista Sira, na informação né, se raruga para o Ministério Público. Sempre me dior ao Ministério Público. Tira informação nebefossai russi media local Sira, Ema desconhecido ida sunu mos depósito ida no careta ida durante ataque la i-ha em meida maquetangkane. Música Coréa Sul na União Europeia concorda ou de fortalecer a sua segurança e a meio tensão entre Ucrânia no Coréa Norte. Coréa Sul na União Europeia concorda ou de intensifica a cooperação e a segurança e a meio tensão com a nova invasão Rússia-Ucrânia no ameaça nuclear e a Coréa Norte. Presidente Coreia Sul, Ion-Suk-Yol, realiza cimeira e a Seul Hamutuk o presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen no presidente do Conselho Europeia Charles Michael. Durante a reunião, líder Sira compromete o desserviço Hamutuk e a mudança climática, saúde no cadeia suprimento nian. E a conversação e a segunda-nei marca aniversário badalane nulo relação bilateral entre Coreia Sul na União Europeia, Ion no líder União Europeia e a declaração conjunta ida condena invasão Rússia-Ucrânia, a violência sobre o direito internacional grave. Sira-mos crítica e esforço que se Coreia Norte desenvolve a sirene nuclear no ameaça Pyongyang, a atuação de armas nucleares na Coreia Sul. Ia parte do selo que se recebeu parceria verde, que estimula a transição ambiental, nebe amigável, hare com nova crise, planeta, mudança climática, Sira, biodiversidade, no poluição, nebe representa ameaça existencial, no halamos acordo com nova cooperação, saúde, serviço Hamutuk, rode combate ameaça saúde nian, no ajude na nação Sira-Selo, rode prevê, russi mora, sonho em. Ministro da Igualdade Racial Brasil, foi apoio para Vinícius, que foi enrata a acusação com a barracismo. Ministro da Igualdade Racial Brasil, Aniel Franco, expressa em apoio para o jogador futebol brasileiro Vinícius Junior, deve ser vítima para insultar racismo durante o jogo em Espanha. Se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Eu gostaria muito de iniciar falando isso, prestando solidariedade a ele, dizendo que a gente está junto, na admissível, que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui, chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país. O presidente Lula da Silva Moss, expressa em apoio para o Vinícius e a entrevista coletiva e da IHCM, no russo, a total medida nebeforte, a soro racismo e o futebol. Primeiro-ministro do Japão, a soro presidente da Ucrânia, Rory reafirma a Zudos. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a soro malu, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e a momento, Cimeira, Grupo Z7, e a Irochima, não concorda onde o Japão e apoio para a Ucrânia. Amei compromete a Ucrânia, no amei amrikamutu com a Ucrânia. Primeiro, a tolora e paz para a Ucrânia, amei determina a onna a tuhalo e da nem. E a Tinenkotuk, a participa a onna e a Cimeira Grupo Z7, leu-se via online, no aúhalo discursida. A contente de vez, o decimo a onna convite o seu primeiro-ministro a tomar a presença pessoalmente e a momento e da nem. Cimeira Grupo Z7, e a cidade de Japão, Irochima, a lau aborda onna assunto barra, e a semana e da nem. a participação Rússia Zelensky. Zelensky, tolora Japão, o avião governo francesa, e a antecipa a dia que lutou com a invasão Rússia da Ucrânia. E ao momento, referemos com a preocupação Rússia parte oeste com a ameaça nuclear de Bemoscovo. Ministro de Negócio Estranzeiro Dinamarca, Ratete, o processo de paz e Ucrânia precisa envolver a nação índia, Sina, no Brasil. Ministro de Negócio Estranzeiro, Dinamarca, Ratete, Dinamarca, a cara que saiu maná em base meira e o fulenzulio, conabá, oiçá, a belereta a solução de paz entre Ucrânia na Rússia, mas bem contra o net tem que envolver mais nação índia, Sina, no Brasil. Logo, até o tempo, a Tuhahu precisa esforço a cria compromisso global onde organiza surumotu refere. Ame apoio Ucrânia desde loren 1º, mais bem contra o nakata, cari, claro que surumotu internacional ida nebê, lori valor no progresso la bella halo, surumotu badait nação nebê, sempre iha ucrânia na Sôrin. Né precisa que interesse no envolver nação Sira ha nascido india, Brasil no Sina, no cari, ucrânia na Sôrinia amigosira, inclui Dinamarca, beligheten sucesso bai Danem. Honone Dinamarca claramente ha caraccei umanein basurumotu i Danem. Og så er det helt åbenlyst, at så vil Danmark selvfølgelig også gerne være verdsstand for et sådan møde denne her weekend. Ministr, hau det, ja. Luka tetingmos surumotu refere tenki involver nação hotu no la bella ha le surumoto hotu nação aliado hus ucrânia tam surumoto refere. Bombeiro Australia pronto ajuda Canadá rode combate incêndio florestal. Incêndio florestal i canadá sun one hectare milhão i da i da Alberta en quanto Austrália non Nova Zelândia pronto a to haruka equipa rode combate incêndio refere. Crest taker hatete ba media i da terça ne katak incêndio florestal hectare milhão i da ne le uon incêndio ne be tina rihun rua nulo res sin rua rode atins eto hectare atus hat res sin there are 1,100 i da bombeiro se riunida res in canadá no estados unidos ajuda ona quase riunida atus hit ba incêndio florestal i da Alberta am serviço no colabora macas o bombeiro município sira atu protege sira na comunidade mesmo am in fat atins incêndio florestal am precisa preparado am continuo hallo assistência ba provincia inclui parque bombeiros besicato sira sem mai i aban hen kate kio fin de semana i den e a ajuda adicional russi nova zelândia no australia help from new zealand and australia Alberta starting to see some Alberta ha ho har e on temperatura balu neve ha matic no fornece on oportunidade incêndio florestal ne Alberta continua em estado emergência e província no centro provincial do assunto coordenação na emergência na fátima e a nível rato taker acrescenta Alberta World Fight respondeu na incêndio florestal at lima recém parte russi nê rito nulo recém ida e área proteção florestal russi sira nê área rua nulo fora russi controlo no UDAN e russi canadá na União Europeia combate incêndio florestal sira e Alberta nos hicimos apoio adicional bombeiro sira russi Nova Zelândia no Austrália e fim de semana Presidente Ucrânia halo visita balinha frente hori congratula Força Naval sira Presidente Ucrânia Vladimir Zelensky Hattet nê visitou na Força Naval sira e a linha frente oriental nian hodê agradece ba sira nê papel resistência durante invasão russi e mazê nê bê em mfa sai lhe si mede social Zelensky fahe prêmio ba Força Naval sira tanto feito no mané e a loro nacional Força Naval ucrânia nian na un show garrão sim hão nê de zezu importante ba imi makita nê vitoria e tê hot tê nê kata at tê vitoria la fasil e dê zé vio bar mc it sê soru tam bê tê roi bar e tê po bar mc mate on tê vitoria hôn nê tê es prãn sabote ban saun nê atu hétan independência hãng zelenskimos distribui kondekoração ba comandante sira húsi unidade wain forza naval nian ni hatete governo ucrânia se cria corpo especializado idê ba forza naval sira no promete atu fornece armas na equipamento fóng militar ucrânia sira hatete li húsi atualiza são di aria kata forza naval sira hal fila fali atakibalu hasor inimigo sira iha cidade marinka nebe besik done ex leste sina realiza fórum onde promove cooperação tecnologia digital ronação sico fórum cooperação no desenvolvimento tecnologia digital nebe hal húsi organização cooperação sina shanghai ha hú iha terça semana e a cidade karamai região autônomo uigur xinjiang china objetivo se fórum ne promove intercâmbio no cooperação tecnologia digital com membro estado sira sionian fórum fórum cooperação ne hotema hamoto kitalaba oin no ne mos fórum refere reta um apoio russi ministro indústria na tecnologia e informação sina no mos secretariado sionian fórum loronrua halibur perito tecnologia digital atos batos no fornecedor serviço digital sira durante a reunião sira se foca liu bató pico bot campo tecnologia digital inclui desenvolvimento economia digital cultura digital no aplicação dados bot sira sionian organização política econômica na segurança internacional nebenyasede e sina harii e retina no composto russi membro na sanwalo makhanesan sina cazaquistão kirikistão rússia tadikistão uzbekistão índia no paquistão presidente iran aló visita estado ba indonesia rússia reforça a relação econômica durante visita oficial id o presidente iran ebrahim reis ba indonesia líder indonesia no iran assina acordo id con o preferência comercial rodea aumenta a relação econômica entre nação rússia referê hari ini indonesia dan iran telah menandatangani provincial trade agreement pte semoga dapat makin meningkatkan perdagangan indonesia dan iran saya dan presiden raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan b2b kemudian investasi pembangunan ibu kota nusantara dan solusi untuk investasi sektor mikas rais nia visita banjira relação entre república islâmica no ocidente sae susalitan tambah forza segurança iran haló violência has or elite criminoso sir ha foi infet kurdis ida retan detenção unci polícia sir ira setembro koto kata anbo in safar gome resultado vusi visita nai hanes pasu significativo ida ea desenvolvimento relação bilateral amestabelece ona meta ba desenvolvimento comércio no relação econômica entre nação gruané hus nível atual do valor dolar americano milhão granulo nação balu inclui estados unidos for sanção neve macas banhe programa nuclear no violação direitos polícia méxico muda migrante bafate inseguro polícia méxico alo evacuação urgente para migrante será neve ela ea centro detenção cidad juárez ea méxico norte ea neve emanain hat nulo mate ea fulano rua liba polícia ea eles devem temporário não ame tahu não há facilidade de migração nele dia e temos bel perigo em Miami ame tahu que eles não acolhemos se não mas se ah lor não se não acontece arbitrariamente não acontece que não é que A polícia na autoridade do município obriga o migrante sirê-lo a conseguir o campo de seguro. Mas bem, o migrante para uma recusa, a polícia, a atos-va-atos, obrigado, tem que usar a força ou de mudar a sirê-lo. O que é? Porque se lhes está dando uma alternativa. O que é? Porque se lhes está dando uma alternativa. O treinamento se coordena o Bélgica, Dinamarca, no Reino Unido, na nação Seluk, Nebe, Beladere. E o terceiro, o Nato Jens Stoltenberg, o treinamento do piloto Ucrânia, no combate F-16, o treinamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Noruega, o treinamento do piloto Ucrânia e a Ucrânia e a Ucrânia, no combate F-16, tyro agencia souls inotelia, Lauren Ida-Antesne, diplomata senyor Cira, Russia-Russia, hátet-en. Transferência avião F-16 pela Ucrânia se asa questão quando a fa função NATO-Union e a conflito. Vice-ministro de Negócios Traneiro-Rússia, Sergei Ryabkov, hát-en. Qualquer avião F-16, HALO e Estados Unidos da América, deve fornecer para a Ucrânia, se sai alvo legítimo para Moscou. Presidente Estados Unidos da América, Joe Biden garante programa treinamento para piloto Ucrânia F-16. No presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky, forona esperança para Biden. Avião Syrah, sei lá, usa de ato ataque para alvo Syrah e a território Rússia-Laram. Oeste a teto, nós precisamos ajudar a Ucrânia a manter a rádio Rússia, mas o fato de que nós insistimos que nós acolhamos a confrontação direita entre a Aliança Militar-NATO e a Estados Unidos da América na Rússia. O japonês condena Grupo G7 a possibilidade de risco de estabilidade regional e a parte leste de ASEAN. Manifestantes ao protesto e a DALAN Tóquio União, Rússia expressa a oposição da Cimeira Grupo G7, nem bem a opinião representada nação desenvolvida do balão e interesse, Rússia ignora a nação maioria no for risco da estabilidade regional e a parte leste de ASEAN. Na Sambarac, em Berramuto, com as Nações Unidas, Latama e a G7, não lhe retem benefícios do bloco. A decisão de G7-ian representa o interesse do Sinação desenvolvida do balão. Grupo G7, composto dos Estados Unidos, Britânia, Itália, França, Alemanha, Canadá e Noor Japão, convoca uma Cimeira anual dos líderes Sira e Hiroshima. Afinal, durante o Fulano e Dendelar, Rússia denuncia a reunião referente. Uma na em Hiroshima antes de retas de estragos, uma na embeataque dos Estados Unidos da América, uma bomba atômica antes da final da Segunda Guerra Mundial. Há Há Nóim, Estados Unidos da América, seira a ato usa deit番agem no Japão. Atuaturne o poder rássico, Estados Unidos da América, estabeleceu na base militar Sira e a Japão. Lá em Rássão ida é a nesse Japão e a mundo. Em cataque, Estados Unidos da América, seê rássai na base militar Sira e a Japão. Mas ninguém pode ver. Congresso Bolívia simo alegação sanulurecencia con abuso sexual Igreja Católica Nian. Procurador Ida Hateten e a terça semana na Cátac, Congresso Bolívia simo alegação sanulurecencia con abuso sexual membro Igreja Católica Nian. Participante Pamela Terraza Sateten, reclamação sanulurecencia con abuso sexual Igreja Católica Nian. Conhece mais ou menos Tine Nguanulo. Revelação Sirene publica da Huluk o seu jornal espanhol El País e a Fulan Ida Né documenta abuso do seu Alfonso Pedrazas, que é conhecido no Rar Amlulic espanhol. E a Bolívia, que não toma conta com a nova escola marginalidade Nian. Procurador-general Bolívia agora investiga ela caso a Soru Pedrazas no Rarê se a oficial Igreja Católica nos tem que ir à responsabilidade. Governo Bolívia russo Papa Francisco no Vaticano Sira atufou-te decisão a Soru Crime Sexual Infantil e a Bolívia. Xi Jinping russo promoção com nova cooperação pragmática entre China e Rússia a nível mais alto. Presidente chinês Xi Jinping lhe russo reunião com o primeiro-ministro da Rússia, quarta-não Iê Bezim, russo atua cooperação pragmática no intercâmbio entre China e Rússia, lhe russo esforço a Rússia. Xi esperacata, partilha se continua retando vantagem russi potência bode, perspectiva nebeluando no impetus nebe forte, russi-relação China-Rússia rode avança cooperação pragmática. Relação China-Rússia nhan atual halao-rela ia nível az, o cooperação ia campo e oin. Há henggatak, partilha ne, se continua usa vantagem russi cooperação bilateral o potencial nebeluando no impetus nebe forte, atunê beledudo cooperação pragmática no intercâmbio entre a nação gruanê va nível mais alto. Miss Justine, hala visita oficial para China durante a Rungoan, há henggatak convite ao seu primeiro-ministro China, Li Qian. E aí, a gente vai ter o nosso programa Mundo Teto, e aí, a gente vai ter o nosso programa Mundo Teto, e aí, a gente vai ter o nosso programa Mundo Teto. E aí, adeus. Mundo Teto. 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 Mundo Teto.